Música Pelo meio, recebe. 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 Amém. 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 Pelo meio... Recebe! Domina bem, trabalha mais atrás Bateu para o gol Teve uma chance de ouro Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você Globo está jogando, tentou o passe Tenta sair jogando Gomes sai jogando, tentou o passe Gomes sai jogando, tentou o passe Olha o cruzamento Gomes sai jogando, tentou o passe Pelo meio, recebe Vai ter a posse de bola Tem jogadores talentosíssimos do meio para frente Então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar E criar jogadas no campo ofensivo A bola vem baixinha E tome levantamento para a área Gomes sai jogando, tentou o passe Vamos apenas a 46, pode ser o último ataque Recupera a posse de bola Boa bola Boa bola Boa bola Toca mais à frente Momento em que apita O André Luiz de Freitas Castro Fim de papo no primeiro tempo Está justo É um jogo tão importante De grande exposição Que traz o que há de melhor no futebol E tome levantamento na segunda trave Olha o cruzamento Tomina bem Trabalha mais atrás E tome levantamento Pediu na frente Recebeu Adiantando Com a bola tocada na direita Gomes sai jogando Tentou o passe Tenta fazer a ligação Pela direita Pela direita Vai dominando Tenta fazer a ligação Gomes sai jogando Tentou o passe Gomes sai jogando Tentou o passe Tentou o passe Tentou o passe Tentou bater pro gol Pede o desvio Bateu Gol Sabe de quem Sabe de quem Gomes sai jogando Tentou o passe Tentou o passe Tentou o passe Pela direita Pela direita Vai dominando E tome levantamento Pra área 14 do segundo tempo E tome levantamento Na segunda trave Ele arrumou Escanteio Cruzamento Bateu Gol Sabe de quem Gomes sai jogando Tentou o passe Pelo meio Recebe Adiantando Uma bola tocada Na direita E a bola vem baixinho E tome levantamento Pra área Adiantando Uma bola tocada Na direita Gomes sai jogando Tentou o passe Tocou no canto Direito Adiantando Boa bola Boa bola Busca o empate No finzinho Gomes sai jogando Tentou o passe Toca mais a frente Gomes sai jogando Tentou o passe E a bola vem baixinho A pita Fim de papo Um jogo Eletrizante Uma grande vitória Tentou o passe Tentou o passe Tentou o passe